Música Nós viemos até a propriedade do Vanderlei na companhia do professor Geraldo. Com mestrado e doutorado na área de forrageiras e irrigação, o professor está aqui para saber como o agricultor utiliza o sistema de irrigação. O Vanderlei planta em cerca de 15 hectares, alho em grande quantidade, mas também cebola, beterraba, repolho, alface e até melancia. A gente procurou vir se colocar aqui porque a terra aqui é bem melhor, é uma terra arenosa, antes a gente plantava terra vermelha, e agora então essa terra aqui para trabalhar, manejar ela, ela tipo se destaca mais por ser arenosa. O Vanderlei utiliza aqui o sistema de irrigação por aspersão. É o mais comum para quem planta hortaliças e frutas. Claro que existem outros, como por gotejamento, mas aqui não é o caso. O agricultor optou por este modelo porque é prático, e se o custo de mão de obra é maior, a economia no investimento é menor, com eficiência de aplicação e baixo custo de energia. A irrigação é o ponto de referência, por exemplo, de hortaliças, por causa que a hortaliça toda ela, ela necessita de água, porque tem plantas que elas consomem muita água devido ao excesso de adubo que é colocado no solo, então qualquer sol que apertar um pouco, der uns dias de sol forte, a planta sofre muito. O professor Geraldo acompanha o trabalho do irrigador. A água é expelida para o ar, transformada em pequenas gotículas que caem sobre o solo e as plantas. As hortaliças precisam de muita água, por isso, em dias muito quentes ou na falta de chuva, usar o aspersor é fundamental para o cultivo das hortaliças. Existem sistemas de irrigação por aspersão, sistemas de irrigação, aí já entram em métodos de irrigação localizados, que poderiam ser microaspersão ou gotejamento. Os métodos de irrigação por aspersão têm seus sistemas como pivô central, sistema de aspersão fixo, sistema de aspersão portátil, sistema de aspersão por canhão, por autopropelido, e ainda tem um método de irrigação que é por superfície, que seriam basicamente não utilizados aqui, mas utilizados na região que cultiva arroz no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o professor, os melhores horários para irrigação é o amanhecer e no final do dia. Assim, evita-se irrigar nos momentos de mais calor e de mais intensidade do vento. Para pequenas propriedades ou propriedades com atividade que tem uma menor área explorada, se utiliza mais sistema por aspersão convencional ou até mesmo por gotejamento.